Você sabe onde guardou o seu título de eleitor? E o comprovante das eleições passadas? E será que precisa disso para conseguir votar neste ano? Eu sou a Marina Lourenço, repórter da Folha, e vou te ajudar com o que você precisa levar na hora de votar. Anota aí! Para começar, coloca já o aviso na sua agenda. O primeiro turno das eleições vai ser no dia 2 de outubro, um domingo. Sem nenhum candidato a presidente ou governador atingir a maioria absoluta dos votos válidos, tem que rolar o segundo turno, que está marcado para o dia 30 de outubro. Para votar, você vai precisar de um documento oficial com foto. Certidões de nascimento e de casamento, por exemplo, não valem. Mas você pode levar carteira de identidade, identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho e carteira de habilitação. O único que serve sem foto é o título de eleitor, que, aliás, facilita bastante, porque tem as informações sobre a zona e a sessão da votação. Dá para usar também a versão digital do título, tanto no celular quanto no tablet. E se ainda quiser baixar, fica tranquilo que dá tempo. É só procurar o aplicativo e inserir os dados pessoais. Quem já tinha cadastrado a biometria não precisa de mais nada. Quem não cadastrou vai precisar levar o documento com foto. E tem um papo rolando por aí de que quem ainda não fez o cadastro da biometria não vai conseguir votar. Mentira! Não tem nada disso rolando não, viu? O cadastro biométrico foi suspenso por causa da pandemia e muita gente ainda não fez. Por isso, segue valendo votos sem biometria normalmente. E tem mais uma informação falsa circulando por aí. É a de que o TSE está cancelando o título de quem tem mais de 70 anos. Isso também não existe. O voto não é obrigatório nessa faixa etária. Vota quem quer, assim como acontece, aliás, com os analfabetos e com quem tem entre 16 e 18 anos. Então, bora votar? E pode levar a colinha, porque são muitos números para decorar neste ano, hein? Você vai ter que votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. E aí 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 E aí